DINGUENHO! DINGUENHO! Adivinha quem é? Adivinha quem é? Advogado Paloma! Aê! DINGUENHO! Vim aqui hoje no Band Coruja, né? Estava eu na minha casa, no meu loft Eu tenho um loft, coisa que muito ouvinte vagabundo aqui não tem É um loft Xingar eu na laje é fácil Agora, quero ter me xingado num loft Que aí eu respeito, sabe DINGUENHO? Eu estava no meu loft E eu tive um pensamento A luz veio na minha cabeça, DINGUENHO! Nós estamos lançando agora Pra esse ano, agora pra Páscoa O ovo de Páscoa Do tingrão, DINGUENHO! Vem aí o tingrão egg Deixado de chocolate Puro de Itacoa E dentro uma surpresa que é um pendrive Olha, chocolate de Itacoa Com onze horas de música do tingrão Que é um presente de qualquer fã Adoraria, desmaiaria, mataria! Pratei! Pode me chamar de macarronada! A inveja não me machuca! Eu sei que vocês estão com inveja Desse novo produto que nós vamos lançar Mas nós não temos medo Porque vão sentir o peso da lei Isso, isso! Peso da lei! Ele não sentiu o peso da lei! Eu vou descer em pônes! Ele vai ter ninguém que me chama de macarronada! Advogado Paloma Olha aqui, o advogado Paloma mandou a mensagem Provavelmente ele tá voltando da Rússia Ou não sei se já voltou Porque ele tava promovendo o tigrão na Rússia Certo! E também tava com o técnico Tint E mais os jogadores Dinguinho! Dinguinho! Aqui é o advogado do Paloma! Dinguinho! Voltamos da Rússia, Dinguinho! O Brasil perdeu! Não levamos caneco, Dinguinho! O menino Ney só faz chorar! Ainda bem que tem meu ombro amigo Pra aconselhar a esse menino ir pra frente Ele tá com depressão Tá triste Olha lá, tubarão da lei! Ele, o Marquezine, fazendo carinho Pra ver se ele volta ao normal E tivemos que demitir o Tint, Dinguinho O Tint ficou desolado Mas nós contratamos uma pessoa bem melhor Exclusivo pro bando de coruja Dinguinho É o advogado Paloma, o advogado do Brasil Que faz o peso da lei! Porque esses bando de Dinguinho que ficam falando mal do Brasil Vão sentir o peso da lei! Acabou a palhaçada! Acabou agora Nós contratamos o Tingrão de Itaquá Pra ser o novo técnico da seleção brasileira O Brasil agora sim Vai levar o Hexa a trazer o caneco com o Tingrão E suas músicas, sua voz De platina e ouro Vai trazer esse caneco pro Brasil, Dinguinho Isso é louco! Graças ao Tingrão Palmas pro Tingrão E palmas pro Brasil Hahahaha Divogado Paloma Agora com o Tigrão é rumo ao Hexa, né? Vamo ouvir aqui Dinguinho Divogado Paloma Dinguinho Minutinho sal Dinguinho Já falo com você um minutinho Tem O que foi? 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 Dos ouvintes mais maravilhosos que o Ben de Coruja tem. Diferente desses outros invejosos. Esse público horrível que fala mal do Tim Grão e dos gênios maravilhosos que frequentam o Ben de Coruja. Vocês vão pagar com a lei! Vão pagar com a lei! Eu tô com a lei ao meu lado! Seus bandidinhos! Tá vendo? O advogado Valoma, ele é tão seguro, né? Porque ele sempre tá com a lei do lado mesmo, né? Ele nunca... É um cara que entrega. Nunca tá desprotegido, né? Ninguém! Ninguém! O advogado Valoma! O advogado Valoma! O advogado do Tim Grão! Eu estou com o Tim Grão de Itaquá! O Tim Grão agora no telemarketing leva a sua voz pro povo brasileiro ao vivo e a cores através do telefone celular. Quem não fica na paz quando escuta a voz do Tim Grão no telemarketing? Você tá que nervoso com a empresa de telefonia? Quer matar? Quer gritar? Aí vem a voz do Tim Grão e a karma. Por isso que estão fechando uma parceria com grandes empresas de telemarketing pra ter a voz padrão do Tim Grão no Google. A mulher do Google vai ser o Tim Grão. Estão fechando. Hoje eu liguei pro Biden, o presidente Biden, pra fechar esse negócio. O bandidinho treme quando vê o Tim Grão em ascensão. Olha... Advogado Valoma! Ih, lá vem... Ô, ninguém! Aqui, advogado Valoma! Eu não tenho medo desses invejosos! Tudo ouvinte barbudo, pinguço! Esse bobe de trimpão gordo! Esse beijarroço, barbudo, parece um mendíngue! Um mendíngue! Tudo gente que não toma banho, chulezentos! Tem inveja do Tim Grão, porque ele tem sexapio, ele tem inteligência, nota musical boa, um timbre de ouro! Ah, bandidinho invejosos! O seu inveja bate e volta no meu Juliette! Ha, ha, ha! Advogado Valoma! É, a coisa tá ficando pesada. Mas tem... Deixa eu ligar pra um aqui. Fala lá, ó. Dá um presente pra vocês. Vamos lá. O bêbado tá aí hoje ou não? Ah, o bêbado louco tá aí? Ahn... O bêbado da Paraíba. Ahn... Ih! Toca a minha música aí, Cristiano Sani. Não posso, Cristiano Wagner também. Adiguinho, gente boa. Wagner Vargas, né? A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Tigrão! Tigrão de Itacoal, dos maiores artistas do Brasil. Tudo bem? Tudo, Diguinho. Mas melhor agora, estava lá te acompanhando na live. Já compartilhei com todos os meus fãs aí desse Brasil. Eu... E Tigrão, são muitos fãs que você tem? São, graças a Deus. Eu tenho um fã em Curitiba, na Bahia, Itacoa, Boaço. Tigrão, deixa eu te falar. Você entrou no ar, a live caiu aqui. Sério, Diguinho. É porque é muito acesso aí, ela não aguenta. Não, não, é... Tá caindo o número, cada vez mais as pessoas estão saindo, né? Diguinho, o Tigrão arranha a fronha, né? O Carioca no gelo. Vai lá na live, facebook.com.br Diguinho Coruja. Tigrão, eu sei que a audiência rotativa do rádio me permite perguntar isso pra você de novo. Como é pra você, um artista jovem, né, ter a responsabilidade de carregar a cultura de Itacoa nas costas? Praticamente sozinho. É muito legal, muito gostoso. Certo. Cada letra de Itacoa Quercetuba é um peso enorme, um peso de responsabilidade. Certo, certo. E você, de peito aberto, né? Você encara, né? Com certeza, hein, cara. Legal, Tigrão, legal. Você é um exemplo de vida, viu? Ô, Diguinho, você viu que eu fiz a nova versão aí pra voltar a música do bonde do Tigrão? Meu, manda pra mim no WhatsApp no 94601333. Você consegue mandar agora? Então, tá com o Rafa, meu ídolo, porque eu mandei pra ele e afaguei do meu aparelho. Ah, então, o Rafa, meu ídolo... O Rafa, meu ídolo, tem. Ele não tá aqui hoje. É mesmo. Ele não apareceu, infelizmente. Não, mas eu consigo fazer aí na capela de... Não, não. Peraí, eu vou mandar pro Dr. Linguiça. Porque você chegou a me mandar num celular, não chegou? Foi, eu mandei pra você lá. É, mas não foi nesse aqui. Foi no celular que tá a live, né? Isso, o Dr. Linguiça tá com elas também, porque ele... Você tem a música, Dr. Linguiça, do Tigrão, do bonde do Tigrão? Manda no 9... Não tem o Tigrão, infelizmente, viu? Puxa vida, eu queria tanto tocar essa música. Vamos ouvir áudio aqui. O dia que eu pedir pra você tocar essas porcarias que você grava aí, pode me internar no hospício, porque eu vou tá doidinha, doidinha. É a Mari de Sorocaba. Ah, obrigado. Eu acabo de tirar uma selfie, viu? Foto mágica. Com a Candy Selfie Câmera. Vá ver, né? Obrigado, viu? Um beijo aí pra você. Tem mais, vamos... Ô, Diguinho, Marcelo Cotia. Pergunta pro Tigrão aí. Eu sei que ele não é chegado, né? Eu sei que ele é macho pra caramba. Mas se ele fosse chegado aí nos travecão aí, se ele pegava o Pablo Vittar? Você pegaria o Pablo Vittar, ô, Tigrão? Eu não. Não mesmo? Não, Diguinho, quer isso. Não, você nunca pegou, por exemplo, brincando lá, nunca fez troca-troca, assim, não? Eu não. Tem certeza, Tigrão? Não, não. Até que ele tem bastante talento, mas... Ah, tá. Tá saindo só pra saber. A Thaís de Santo André tá aqui com a gente. Vamos ouvir. E aí, Gordinho Chocolate, Bruno de São Bernardo de Guilhão. Manda um abraço pra gente aí, Thaís e Celino aí. E pergunta pro Tigrão aí, velho, como é ser um artista tinto? Não tinha graça nenhuma. Valeu, Diguinho, um abraço aí. Parabéns pelo perfume e fragrância bacon aí da Jiquiti, mano. Um abraço. Valeu, obrigado. Um abraço, viu? Mais um, vamos lá. Fala, Diguinho, é com o Rodrigo de Belfort. Tá imundiça do Tigrão aí de novo, né, meu irmão? Cara, esse cara é um lambão, rapaz, um porco. O cara não tem talento pra nada. O cara não sabe rimar. O cara não sabe cantar. O cara não tem simpatia. Esse cara falando parece uma múmia. Cara, perdido no espaço, em outra dimensão, meu irmão. Esse cara... Ah, brincadeira, meu irmão. Você fica dando embolgo pra uma porcaria dessa aí, cara. Isso aí é mundiça. E, porra, ele tá falando que tá de peito aberto. Peito aberto vai ficar quando eu der um murro na caixa de catarro desse animal aí. Esse bosta aí, esse porqueira. Ah, dá licença, meu irmão. Vou lá pro YouTube. E que manda um salve pra galera de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Ai, ai, a Raquel que manda essa mensagem aqui pra gente. Olha as ideias desse Tigrão. Anunciou pro Brasil inteiro que é gay e agora tá dando um de machão. Renata Nieves. Obrigado, obrigado, Renata. Tigrão, chegou. Chegou. E sua música é... É um prazer, né, você regravar essa música, trazer essa música. Que coragem a sua. Que coragem a sua, Tigrão. Eu acredito que ela tá fazendo mais sucesso do que com os próprios cantores. Tá fazendo mais sucesso do que com o bonde do Tigrão, né? Sim, graças aos meus fãs. Olha. Então, o pessoal tava pedindo muito aí pra mim fazer e eu fiz, eu dei esse presentão aí pra esse Brasil. Olha, fez... E em breve aí, ó, pode aguardar o encontro do Tigrão com o bonde do Tigrão. Olha, Tigrão, vai ter o show em março e você vai ser o chamariz pro público ir, hein, né? O público vai pra te ver, cê sabe disso, né? Sim, graças a Deus, aí em março tá aí, ó, logo, logo. Cê vai cantar pra um teatro lotado, hein, Tigrão? Sim, graças a Deus e dessa vez vai ser aquele show mesmo pra estourar o Brasil. É, pra estourar... estourar a boca do balão, né, Tigrão? Pô, dessa vez a gente vai levar uma caravana completa. Vai o Anselmo, vai a Marcinha, só vai a espera do rádio aí pra assistir. Legal, Tigrão, legal. Tomara, viu, tomara. Mas vamos nessa, então. É, a nova, né, o Tigrão regravou. Regravei. Antes de você, antes de você, antes de tocar aqui, pedir aí o pessoal da live, compartilha. Vocês que estão aí, compartilha, ó. Tem muitas pessoas que compartilham, tá? Angela Lopes, de Guinho, manda um salve aí pra mim. São Gabriel, Rio Grande do Sul, Machado, Floripa, Tigrão, uma bichona. E eu mando um salve pra Eunápolis, Bahia. Obrigado, galera de Eunápolis, na Bahia. Manda um salve aí pra Salvador, o Alife Carlos, o Hélio Xavier. Fala, de Guinho, manda o Tigrão deixar você falar. Juliano Lima, acho o Tigrão carismático. O Loio da Silva, o Yoio da Silva. O Carioca, esse Tigrão tá mais pra Pantera Cor-de-Rosa. A Raquel Baldom, e um beijo. Ah, um beijo pra você, Raquel. Márcio Carlos Moraes, show pisco do Tigrão. A única gravadora que aceitaria gravar o Tigrão é a Linguiça Records. Aliás, sou o doutor Linguiça que colocou ele aí em evidência. O doutor Linguiça te ajudou, Tigrão? Ah, ele deu muito apoio aí, né, desde a época da outra concorrente, né? Ele foi que abraçou a ideia e chegou em Itacoa e deu certo, graças a Deus. Hoje já é uma marca registrada. Pra você ter ideia, o dia que eu não participo, os ouvintes ficam tudo loucos mandando mensagem pra mim lá no Facebook, né? No dia que eu divulguei Adriano Ferreira, só pra você ter ideia, no outro dia de manhã já tinham umas 18 solicitações de amizade. Nossa, Tigrão, bombando, hein? Ó, gente, Adriano. Bombando, né? Então vamos lá, vamos ouvir, vamos ouvir. Adriano Tigrão, né, Alceu? Não, Adriano Ferreira, abreviado Tigrão, com a foto do Nego do Borel no perfil, hein, galera? O Fernando Sola pergunta, o doutor Linguiça foi muito duro no começo? Foi, ele me deu um toque, ele falou pra mim que o rádio não era só querer ter fama, que sim, tinha que trabalhar com seriedade e vestir a camisa da onde você está divulgando o trabalho, ou seja, hoje eu visto a camisa da Band FM aí com total gosto. Legal, doutor Linguiça tá internado, né? Olha aqui, demais, Tigrão convidou o Anselmo pro show, o Jeffrey Dahmer. É, o Anselmo vai no show então, Tigrão. A Marta Regina, esse Tigrão vai estourar o tímpano, a Rony Eric, voz de bicha do Tigrão. Boa noite, Tigrão, manda um abraço pra mim e pra galera de Cocal 2, Narandiba, o Fernando Saraiva, o Davi Souza também. Nossa, ele mandou uma, meu, olha isso. Ele mandou uma foto do último show, o Zé Artilheiro, o Matheus da Fiel e o Gessé Cândido sem camisa, meu. Foi horrível isso, se eu soubesse eu tinha tirado a minha também. Ai, Jesus. Ah, vamos rachar uma bolinha de meleca. Eu vou nesse show só pra jogar bosta nesse Tigrão, a Mari. Ah, o Rafael Zunckler, como, como eu imagino os fãs do Tigrão, né? Tigrão é sem graça, eu concordo. Só sabe falar mal dos outros É um cara escroto A Nicole Maria Também o Carlos Corintiano Explodiu uma merda Tigrão e Mala Canta nada esse aí Vamos ver se não canta nada Em pleno 2018 Tigrão Abraça a música do bonde do Tigrão Serol na mão Serol na mão E faz uma versão bem melhor Quer dançar, quer dançar O Tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar O Tigrão vai te ensinar Vou passar Serol na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Vou aparar pela rabiola Assim, assim Vou trazer você pra mim Vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Então martela Martela Martelo, martelão Aê! Levanta a mãozinha na palma da mão É o bonde do Tigrão Então martela Martela Martelo, martelão Levanta a mãozinha na palma da mão É o bonde do Tigrão Nossa, que maravilha Olha! Que sucesso, gente! Quer dançar, quer dançar O Tigrão vai te ensinar Ah, saiu Quer dançar, quer dançar Continua, continua, continua O Tigrão vai te ensinar Vou passar Serol na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Vou aparar pela rabiola Assim, assim Vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então, martela 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 Aê, tigrão Nossa, cara Vamos ouvir um áudio aqui Nossa, diga Uma hora dessa Você passa no tigrão Não dá nem pra dar bom dia, viu? Esse cara é um lixo, mano Eu bora aqui em São Miguel Paulista Eu vou lá pra Itacoa Caçar esse cara aí Vou matar ele O programa vai ficar melhor Tenho certeza que muita gente Vai me agradecer por isso Ah, vamos lá aqui É, diguinho Coloca teu filho aí, cara Meu filho não tá hoje Ah, diguinho Assim não dá, meu Esse tigrão aí Não sabe nem soltar pipa Não sabe amarrar um estirante Que tá falando aí De passar Serol na mão, meu O que que é isso? Esse cara aí Ele dá rabiola pros amiguinhos É isso aí Pô, diguinho Não sei o que é pior O tigrão cantando Esse cara aí Que fala que é do Fiofó roxo Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus Tá embaçado Valeu, cara Um abraço Vamos lá Desliga esse bosta aí, diguinho Desliga na cara Do tigrão fez, cara Ele já piorou o que era ruim, cara Tá comprovado que o talento desse animal aí É fazer merda Depois o pessoal fica puto aí Com os baratos que eu mando pra esse animal Se vier pra cá, rapaz Três tapas na orelha E bica no peito desse animal, rapaz Imundiça Uma porqueira dessa aí, meu irmão Ah, te lascar, rapaz É, tigrão Acho que Pessoal, vamos ouvir mais Fala aí, diguinho Aqui é o Enid Naldinho Um abraço pra você, gordinho E também para o tigrinho Obrigado, diguinho Eu tô na fila da UBS Desde as 22 Chovendo Aí você vem com essa bosta, né? Ah, obrigado, né? Eu não sei, o pessoal tem inveja, viu, tigrão, de você Tem, morre de inveja desse É, recalque, né? Recalque Ah, olha aqui, diguinho A Letícia Riva de Andrade Só passando pra deixar um beijão pra você Ah, obrigado, Letícia Vai lá na live Facebook.com Barra Diguinho Coruja Tá? Facebook.com Barra Diguinho Coruja E manda um alô aí, seu safado Pierre Ô, velho, me respeita, cara A Jenny, né? Diguinho Gostoso O Fábio Oi Gostoso Ah, também com a gente aqui Mandando mensagem Ah, o Isael Fernandes E o tigrão é o lixo, né? Que desgraça O Daniel Santos E o meu rádio relógio caiu Fala que horas são Alex Anjos Onze pras duas E o tá caindo audiência Para com isso O Carlos Henrique Ferreira E o tigrão cranta no ritmo medonho Viu, Carlos do Jabucá Ah, fala pro Rodrigo Por favor, hoje que ele é cheio de marra Mas não deve sair de casa Né? O Carioca Ah, o Jailton Boa noite, bunda de vaca Anani Machado Falando de ninguém Lindo E eu mandei cem vezes Meu áudio Você não toca Regina Ah, Regina Ribeiro, né? Ah, mandando beijo aqui E o seu fã, viu? Ah, tem aqui também Que é o Decker Dizendo Boa noite Elton, Carol Xavier E Gleidson Bernardo Ah, todo mundo aqui Participando Gleidson Dizendo que vai arrastar Sua cara no asfalto Pelo Twitter também Twitter.com Barra de Guinho Coruja Ah, o Iranil Do Guinho Tigrão Recebendo muitas críticas Seria inveja O Wilson Knight Também O Gui Coruja Ou subir A do taxista Também Ah, eu amo o Tigrão Né? O Castiel O desânimo do Tigrão O transforma em cantor de velório Eu faço questão de contratá-lo Pro meu enterro Apenas pra fazer raiva Na minha parentela O Saulo Ah, o Tigrão O ídolo do Diguinho Gui Coruja Tigrão é bom Até na capela Quem sabe faz ao vivo Essa música já é uma droga E com esse vagabundo Cantando também A Mari Ah, o Eduardo Neves Também Ah, Jesus Cristo Esse cara tá com o ovo na boca Ah, o forte do Tigrão É a animação, né? De Guinho Jeffrey Dahmer Ah, como você é ridículo Aplaudindo a música do Tigrão O Iranildo, né? O Vini Pelo amor de Deus Digo, tira daí Tenho orgulho de ter o mesmo nome Do super aço Tigrão de Itacoa Adriano Ferreira Chicrete Que chama Adriano Ferreira, né? Justo O Flamengo Tava bem Foi o Chicrete Dá uma camisa do Flamengo Que o Flamengo começou a cair, né Tigrão? Foi Ah, Tigrão Alguém já te procurou Pra fazer filme? O Barrera e pergunta Bom Até o seguinte momento Não Mas eu tô pensando Em fazer um filme Com o Danilo Gentili Ah, tá É sua intenção Sim Então eu tô querendo aí A gente já tá pensando Em bolar um filme Olha aqui Olha aqui o toque Que o doutor Linguiça deu nele Foi retal Rodrigo de Belford Rocha É Porque esse Tigrão Não morre engasgado A Ronielli, né? Ah Pô Tigrão Pessoal Hoje tá bem Tá bem de mal De você, viu? Ah Pessoal Pessoal Não tá gostando Da sua presença Aqui não, viu? Eles estão com inveja Porque na próxima temporada Do The Noite Vem aí Tigrão Night Não, não vem não Tigrão Esquece isso Você não nasceu Pro rádio Tigrão E nem pra TV Você nasceu Pra ser cantor Só isso Não, mas eu vou cantar Lá no programa dele Ah, vai cantar Isso Vai ser Tigrão Night É Vai ser um quadro assim Que o A equipe do Danilo Vai me levar pra balada Ah, nossa Olha, além disso É criativo Que maravilha Vamos lá Acabei de fazer O convênio Com a funerária Boa Morte É Pra família do Tigrão Não ter problema Entendeu? É Acho que daqui Uma semana Ele some do mundo Um abraço Pedro Bilal De Santo André Diguinho Tigrão vai dançar No próximo Freak Show Se for Avisa Porque foi muito ridículo Tigrão Onde você aprendeu A dançar? Porque você dança bem Cara Tem um amigo meu Que é o O João O João Cabelereiro É o JB Ele A gente tinha um grupo De Axé Como chamava Seu grupo De Axé Tigrão Remeleixo do Axé Ah, você Pertencia ao grupo Remeleixo do Axé Isso Bombava Bombava Sim, a gente Dançava em tudo Enquanto era as festinhas De escola Lamberóbica Sim, participava De vários concursos Aqui na cidade De Itacoaxituba E qual que era Uma música Que bombava Quando você ia Papista Para dançar O pessoal falava Meu Deus Esse cara Arrebenta Aquela No balance Agora Quebra pra valer No balance E só vai dar E você No balance Ó, legal Aí tinha aquela também Toma ali Fica ali Toma ali Toma Ah, olha aí Tinha uma também Assim Ô, neguinha Não me pirrasse Não Não me pirrasse Não Ah E você usava Aquele short colado Tigrão? Não Tiguinho A moda Quando eu dançava Já era As bermudas Aquelas correntes As correntes De prata Sabe Para enfeitar A calça Ah, claro Claro Vamos ouvir aqui Tigrão Fala a verdade Você gostaria De receber um convite Do Alexandre Frota Para fazer um filme Né? É Bom Vamos ouvir outro aqui Tigrão É festa O Tigrão Casa nos ouvintes Inveja O Tigrão É muito bom Junto com o Palominha Causou uma invejinha Advogado Paloma Quem fala mal do Tigrão Este é o peso da lei Advogado Paloma Olha aí Olha o seu advogado Advogado Paloma Né? A Patrícia Cristina Dizendo Digo Adoro você Na live Que obrigado Também aqui O Ender Gomes Olha O advogado Paloma Tem um relacionamento Muito estreito com você Ele te defende Cunhas e dentes Hein, Tigrão? Sim, graças a Deus O advogado Paloma Percebeu aí Meu talento Né? E próximo show Do advogado Paloma Aí também Ele te chamou no palco Num show, né? Sim, ele me chamou Meu, foi em São Miguel Paulista Foi um estouro A plateia me aplaudiu Foi muito bom Ainda cantei A música dos gordinhos Ah, tá fazendo um barulho Um barulho Estranho Deve ser os gordinhos Tudo mastigando Vamos ouvir sua nova Tigrão Vamos? Sim, claro Peraí que o cara mandou aqui Não se espante Não se espante contando com meu talento Cantando já comprei até um apartamento Já fichoso lá fora explodir igual uma granada Eu vou cantar o meu sucesso e vai ser trasparada Porque eu sei que eu sou mito Comprar o meu CD depois Sou tão bom que já cantei até no ratinho Sou radialista agora Eu vou cantar até no ratinho Quanto mais falam mal de mim Mais eu sou artista Minha carreira não terminou Por isso eu volto agora E ligo o rádio no bando de coro Já sei que eu vou cantar assim Eu vou escudir no rádio só Mas essa vez Aê, sucesso do Brasil Tigrão, hein? Vamos ouvir aqui É, a música do Tigrão é tão legal Que dá pra escutar o cachorro chorando no fundo O cachorro deu uma latida ali agonizando Deu até dó Obrigado, viu? Um abraço aí pra você Boa noite, Tiginho Aqui é o Tupico Legal, Tiginho Olha aí, Tiginho Grande astro cantando aqui no Tupico Legal, Tiginho Esse mano é bom, Tiginho Ele tá aqui no meu programa também Boa noite Não desliga na minha cara Boa noite Tupico Tupico Isso aí Prova da banheira Tupico Vem pra cá Que merda esse cara, velho Puta merda Estragou o programa Não é? Você viu? Que cara ruim, velho Que gol horrível, né? Mais um aqui Band Coruja no ar Boa noite, Tiginho Mais um sucesso aí, hein? Vou falar pra você Vai fazer muito sucesso, hein? Esse aí é o cara Vigilante Eric, Cotia Olha aqui No Twitter também Twitter.com Barra de Guinho Coruja Eu como paulistano Fiquei com inveja Dessa música Que o Tigrão fez pra Pernambuco Toca aí, Tiginho O Jefferson de Floresta Estou arrepiado com o Tigrão A Marta Regina Misericórdia, Tiginho O David Souza, né? Mandando uma foto dele Com o Tigrão Muita gente tem foto Com você, Tigrão O TT O Edward Chelsea Tira esse animal do ar A Roniel Além de ser ridículo É um mentiroso O povo com certeza Quis linchar ele Leonardo Rezende Bombava, assim A gente fazia sucesso Nas festinhas da escola Que baita sucesso Até criança que tem amigo imaginário Tem mais noção de realidade, viu? Como é? Remeleixo do Axé, né, Tigrão? Sim, era remeleixo do Axé De Guinho Muito bom, viu? Muito bom O Barrério O grupo de Axé do Tigrão Chamava Axé e Rexona Remeleixo do Axé Nunca ouvi falar Tigrão é maravilhoso Inspiração do Axé Quero aprender uns passinhos com ele Antes de virar Paquito Geraldão Paquita, né? Tá com bigode horroroso, hein, Geraldão? Tigrão nasceu Pra ir pro tronco Isso sim, né? Remeleixo do Axé Amare Esse maluco tem que tomar um tapa na cara Diga, pelo amor de Deus Tira ele do ar O John Batista Pergunta pra esse ídolo nacional Se ele tá preparando algum hit do carnaval Sim, com certeza Já estou preparando um hit do carnaval E já está quase pronto Tá quase pronto? Sim Ah, entendi, entendi Tigrão, é... Você não vai gravar aquela música da Anitta Vai Malandra? Então, eu tinha feito, né, uma produção dela Só que eu tô pensando em gravar ela agora de novo Cantando a letra mesmo Vai Malandra Ah, entendi, entendi Ou eu vou cantar ela fazendo uma paródia Ou eu vou cantar ela fazendo uma nova versão Então, mas você tem que cantar É... Você tem que cantar e dançar, viu? Filmar isso Sim, eu vou filmar É, filmar tudo certinho Pra ficar legal, Tigrão Pra ficar legal Não, é isso mesmo Eu vou fazer Vou cantar E vou filmar E vou colocar aí no meu canal lá Que é Tigrão Itacoa Pra todo esse Brasil Só que é claro, né? Vai chegar pra você em primeira mão Legal Tigrão, olha Eu vou encerrar o papo com você aqui, tá? Vai cair a rede Aliás, eu queria que você encerrasse Né? Antes de você encerrar Vamos pra live aqui Facebook.com Barra de Guinho Coruja Type Saia Tigrão Burn the Donut Nunca tinha percebido Reginaldo Souza Que horror Jennifer Estraga a música da Anitta Não O Gleides Onde Guinho te ouço Há mais de seis anos O que isso acrescentou em minha vida? Nada Tem aqui a Lara Rodrigues Tigrão Fiasco Michael Reis Lucas Ledoque O Yuri Matos Manda um abraço aí Jardim São Luís Wilson Júnior Elton Carol Xavier Todo mundo que tiver na live Compartilhe aí, tá bom? A Maria Elisa O Michael Reis Toca um Tião Carreiro aí Diguinho Também aqui com a gente O Gabriel de Figueiredo E o seu fã Tem um anão, viu? Ah, o cara é anão Dá um salve aí Diguinho Canal do Papito Tá certo Diguinho Bolha Assassino O Fabiano O Charles E Lívia Também o Samuel Continho Diguinho faz uma música Pra Sara, né? É, Tigrão Faz uma música Pra irmã do Xicrete, né? A Sarinha, né? Então Sara O popozão Então Sara Então Sara Até o chão Que legal, Tigrão Essa é boa, hein, cara? Então Sara Continua, continua Meu coração Vai lá O pessoal tá gostando O pessoal tá aumentando aqui Tá aumentando a live Então Sara Então Sara No meu colchão Então Sara Então Sara O seu Tigrão Então Sara Então Sara Até no chão Ah, Tigrão Isso é um abusado mesmo, né? Já pegou Pegou pelo rabo E mandou um improviso Maravilhoso Maravilhoso Legal, Tigre Eu queria Eu quero pedir pra Antes Vou ler mais aqui O facebook.com Barra Diguinho Coruja Live aberta Compartilhe Tatiana e Rodrigues Jesus Diguinho Tigrão Sabrina Vai cair de novo Lucas Ledoque Diguinho Sua, né? Hugo Gomes A Jennifer também Vaza Tigrão O maior rimador do Brasil Esse Tigrão Jean Moreira A Rosana Souza Jesus Porque ele não nasceu mudo Felipe Lemos Somem Tigrão O Vampalestra Tigrão Meu delícia Vice-presidente Vampalestra Se tem um fã-clube Chamado Tigrão Meu delícia Que o Vampalestra É vice-presidente Olha aí A Kátia Viana Diguinho Meu gordinho Obrigado Kátia A William Gomes Da Silva O Daniel Batista Também Valeu Yuri Matos Também Todo mundo aqui No Bande Coruja Na Bande FM Até as 5 da manhã Tá certo? Até as 5 Tamo junto aí Com esse Brasile Diguinho Desliga na cara dele Se não vai te pegar Tá estragando o programa O Neco Alice França Diguinho Ô Alice Tudo bem? Renata Morim Você é top Também mais um Vigia do Brasil Aqui O Orte Leia Mandando mensagem A Selma Oliveira Lindo da minha vida Obrigado Célia Tigrão Queria que você Terminasse uma Cap Com a Aliás vamos ver Um aqui Salve 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 Diguinho Paulo Cremona Estou no intervalo Do show aqui Pô Só vim te ouvir Aqui E tive esse prazer Esse presente De ouvir o Tigrão Você é louco Ele é Rei do improviso Você é louco Você viu o que ele fez Agora Em 30 segundos Esse cara é gênio Diguinho Só você Pra trazer esses caras No programa Melhor Tamo junto Paulo Cremona Nós tem show Em março Vai cantar lá Meu Pô O Paulo Cremona Dá até arrepia Esse cara O cara Cantar muito Viu Tigrão Foi num evento Que ele A parte dele Foi gravada Mas pelo amor De Deus Arrepia Até os cabelos Do saco O cara O Paulo Cremona Se veste de Madonna É Ele O Paulo Cremona Ele se veste de Madonna Rebola E fala Que é uma Gostosona Isso ele faz Na night Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Você me vê na cabeça Metida no sério Espanha os planos Que anjo Eu vejo Pra mim Me faz pensar Por que que a vida É assim Você não me quer De verdade No fundo Eu sei que eu sou Tua vaidade Eu vivo Seguindo Seus passos Eu vou E sempre volto Por seus braços É só você Chamar Que eu vou Porque você Não vai Embora De vez Porque não Deixa livre O meu Coração Por que Mas tem que Me prender Tem que Ser Dozir Só pra me Deixar Muito louca Por você Só pra ter Alguém Que vive Sempre O seu Por um Segundo De amor Tchau Amém.